Olá povo de Deus, a paz do Senhor, quero trazer mais uma reflexão para a sua vida. Meus amados irmãos, eu quero que você medite comigo no livro de Juízes, Juízes capítulo 1, versículo 7, que diz assim, Então disse Adonib Ezequim, setenta reis, com os dedos polegares das mãos e dos pés cortados, apanhavam as migalhas debaixo de minha mesa, assim como eu fiz, assim Deus me pagou, e levaram a Jerusalém e morreu ali. Bom, deixa eu trazer uma reflexão, Adonib Ezequim era acostumado em suas guerras e batalhas, quando vencia elas, pegava os reis, como ele mesmo falou, pegava os reis e ele tinha em seu domínio setenta reis, que ele venceu esses reis, e além de vencer, Adonib Ezequim tinha o costume de cortar os dedos polegares das mãos e dos pés, porque os dedos polegares, tanto das mãos e dos pés, são os dedos de equilíbrio, são os dedos que te traz equilíbrio, tanto nas mãos como nos pés. E Adonib Ezequim cortava o equilíbrio dos reis que ele vencia a batalha, cortando os dedos polegares. E eu quero trazer essa reflexão justamente para você. Você sabia que o inimigo das nossas almas tem tentado tirar o nosso equilíbrio? equilíbrio, tentado tirar o nosso equilíbrio. Segunda coisa que eu quero trazer para você, a lei da semeadura não falha, não adianta. Tentar plantar abacate e querer colher abacaxi, porque não vai adiantar. A lei da semeadura é fiel. O que Adonib Ezequim fez cortando os dedos de setenta reis, quando o povo de Israel prende ele, o povo de Israel corta também os seus dedos polegares. E Adonib Ezequim, ele mesmo afirma, Deus me pagou da mesma forma que eu fiz com aqueles seis. Plante e plante o que é bom para o reino de Deus. Deus abençoe a todos. Deus abençoe a todos.